Olá, pessoal! Então, dando continuidade à nossa estatística descritiva univariada, agora a gente vai falar do relacionamento de uma variável quantitativa com outra variável quantitativa. Bom, se vocês lembram bem, lá quando a gente estava falando da estatística descritiva univariada, quando a gente tinha uma variável quantitativa, principalmente contínua, para a gente representar essa variável em uma tabela de distribuição de frequências, a gente precisava criar intervalos de classe, estão lembrados? Pois bem, se a gente quiser também uma variável quantitativa com outra variável quantitativa sendo representadas em uma tabela de contingência, a gente vai precisar transformar essas variáveis em variáveis qualitativas, tá bom? Então, aqui o que vocês vão ver nesse vídeo é a forma de representar essas duas variáveis quantitativas na sua forma original, tá? Sejam elas do tipo discreta ou do tipo contínua, tá bom? Então, o que a gente vai ver aqui é principalmente o nosso gráfico de dispersão, o gráfico de pontos. Com certeza vocês já viram esse gráfico principalmente nas aulas de matemática lá do ensino médio, que eram aqueles gráficos em que a gente tinha um valor de x, um valor de y, a gente cruzava esses valores e marcava um pontinho no gráfico. Lembram disso? Pois bem, o gráfico de dispersão, ele é um gráfico muito útil para a gente avaliar o relacionamento de duas variáveis quantitativas. Lembra que eu falei para vocês que as variáveis quantitativas, elas são muito mandonas? Pois bem, então quando duas variáveis quantitativas se relacionam, a gente não vai ter nenhum daqueles gráficos que a gente viu na estatística univariada. Por quê? Porque elas são mandonas, então elas brigam entre elas e aí surge um novo gráfico de dispersão. É uma forma de vocês lembrarem desse tipo de gráfico. E ele é útil porque ele vai permitir avaliar diversas coisas. Primeiro, se existe ou não uma relação entre as variáveis, tá? Então a gente vai conseguir identificar isso de forma gráfica. Outra coisa importante que esse gráfico traz para a gente de informação é o tipo de relação que essas variáveis possuem. Será que é uma relação que a gente chama positiva? Ou seja, quando uma variável vai em uma direção, a outra também vai? Ou é uma relação negativa, né? Ou seja, enquanto uma variável aumenta, a outra diminui ou vice-versa. Outra informação importante desse gráfico é o grau de relação entre as variáveis e também a natureza dessa relação. Será que é uma relação linear? Ou seja, eu conseguiria representar bem a relação dessas duas variáveis por uma equação da reta? Ou será que essa relação é exponencial? Ou será que essa relação é no formato de parábola? Enfim, esse gráfico vai trazer para a gente essas noções iniciais. Vamos ver, então? Então, olha aqui quantos gráficos de dispersão a gente tem. Bom, se vocês perceberem, nesse primeiro gráfico, né? Cada um desses pontinhos, eles foram gerados pelo relacionamento de X com Y. Então, a gente poderia imaginar aqui peso versus idade. Bom, eu espero que conforme eu aumente a idade, né? O meu peso, ele também aumenta. Pelo menos durante uma faixa etária, certo? E aí, se eu vejo que esses pontinhos, né? Por mais que exista um desvio, vamos dizer assim, eu conseguiria representar de maneira bem, né? Bem, bem representado aqui por uma reta. Vocês conseguem observar aqui um formato de reta? E se vocês perceberem também, o que eu observo? Que conforme eu aumento os valores de X, os meus valores de Y também aumentam, né? Então, aqui, ó, eu tinha um X pequeno com um Y pequeno. Aqui, eu já tenho um X grande com um Y grande. Então, eu digo que eu tenho uma forte correlação, ok? E essa correlação, ela é positiva. Então, ela é forte porque eu conseguiria, né, representar aqui muito bem por uma reta, certo? Né, eu consigo passar aqui um modelo representando bem. E é positiva porque quando uma variável aumenta, a outra também aumenta, certo? E se vocês perceberem, essa palavrinha correlação, ela é utilizada quando a gente está avaliando o relacionamento de duas variáveis quantitativas. Então, se vocês estão falando de duas variáveis quantitativas, procurem usar o termo correlação. Tá bom, pessoal? Correlação, duas variáveis quantitativas. Nessa segunda imagem, a gente começa também a observar que existe aqui uma certa correlação também positiva, porque conforme X aumenta, Y aumenta. Mas se vocês perceberem, os meus pontinhos, eles estão mais dispersos. Passar uma reta aqui, né, eu até consigo passar uma reta, né, algo que seria aproximado, mas eu teria muitos desvios em relação a essa minha reta, certo? Então, por ter muitos desvios, essa correlação, ela reduz um pouco. Então, eu posso ter uma correlação moderada. Agora, observem esse terceiro gráfico. Todos os meus pontinhos, eles estão dispersos de forma aleatória, né, como se eu tivesse uma nuvem de pontos. Eu não consigo observar esse padrão, esse relacionamento. Então, a gente diz que essa correlação, ela não existe, ou talvez, né, ela pode ser muito fraquinha, muito, 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 muito fraquinha, mas é bem provável que aqui não exista, porque os pontos, eles estão espalhados no formato de nuvem, ok? Bom, eu também posso ter uma correlação do tipo negativa, ou seja, quando uma variável aumenta, a outra diminui. Então, aqui, ó, eu tinha esse pontinho aqui, eu tenho um alto valor de Y, mais um baixo valor de X. Conforme eu vou aumentando o X, o que vai acontecendo com os meus valores de Y? Eles vão descendo. Então, essa minha correlação, ela é negativa. Mas, se vocês perceberem, novamente, eu poderia traçar aqui uma reta e os pontos estariam muito próximos dessa reta, então, me indicam uma correlação forte, ok? Gente, eu não sei se vocês escutam o barulho, mas é que eu sempre passam aviões aqui, e aí ele pode estar dando alguma interferência na minha fala, tá? Então, me desculpem se vocês estão ouvindo esse barulho de fundo. Bom, indo para o quinto gráfico, a gente tem uma correlação negativa moderada. Novamente, conforme X aumenta, Y diminui, mas os pontos já estão o quê? Mais espalhados. Eu consigo identificar aqui um relacionamento linear, mas eu tenho o quê? Eu tenho um maior espalhamento desses pontos. E, por fim, eu tenho um exemplo de correlação, mas não é uma correlação linear. Vocês conseguem perceber que, se eu traçar aqui uma curva, eu consigo explicar melhor esse meu relacionamento? Pois bem, não necessariamente eu tenho que ter um relacionamento linear, tá? O relacionamento linear, ele é o mais simples, porque ele é proporcional, né? E a gente, com uma equação da reta, consegue explicar esse relacionamento. Mas eu posso ter outros tipos de correlação, como esse último exemplo aqui, que é não linear, né? Ok? Certo? E aí, como a gente está lidando com duas variáveis quantitativas, é claro que a gente tinha que ter uma medida, certo? E a primeira medida que a gente vai ver é a covariância. Vocês lembram lá da variância? A variância, né? Ela tinha como objetivo identificar aquela dispersão dos dados em relação à média. Só que ela não era bacana porque a gente elevava ao quadrado e a minha unidade de medida também ficava elevada ao quadrado. Então, a variância, ela trazia altos valores de difícil interpretação. Nesse caso, a covariância, ela vai medir a variação conjunta entre essas duas variáveis quantitativas. Então, a fórmula, ela é muito parecida com a da variância. Só que, no lugar de elevar ao quadrado, o que eu vou ter? Eu vou ter uma subtração, né? Uma diferença da observação de x em relação à sua média amostral. Mas, né, agora, no lugar do quadrado, eu vou ter outra parcela, só que é da variável y em relação, né, as suas observações em relação à média amostral, ok? Então, continua que a variância, né, fornece para a gente um valor, né, que vai depender diretamente das unidades de medidas de x e de y. Então, a covariância, ela acaba trazendo valores de difícil interpretação. Imagina que eu esteja avaliando x com y e x com z. Como cada uma dessas três variáveis tem unidades de medidas diferentes, interpretar essa variação vai ser complicada. Por isso, como lá a gente tinha o desvio padrão facilitando a nossa vida, agora a gente também vai ter os coeficientes de correlação. E aqui no nosso curto, a gente vai ver dois coeficientes. Para começar, a gente vai falar do coeficiente de correlação de Pearson, tá? Então, basicamente, o que eu pego? Eu pego aquela covariância e divido pelo desvio padrão de cada uma daquelas variáveis multiplicadas entre si, ok? Então, a partir do momento que eu divido pelo desvio padrão, esses valores, eles vão ficar limitados entre menos 1 e 1. Então, vai ficar muito mais fácil de interpretar, porque se eu sempre tiver valores entre menos 1 e 1, eu consigo comparar as correlações entre variáveis diferentes, certo? Então, como que a gente interpreta isso? Bom, se eu encontro o coeficiente de correlação de Pearson igual a zero, eu vou falar que não existe correlação linear entre as duas variáveis quantitativas. Prestem bem atenção, porque o coeficiente de correlação de Pearson, ele avalia apenas correlação linear, naquele formato de reta, ok? Bom, se eu encontro o valor 1 ou muito próximo de 1, eu vou ter correlações fortes, né? Sendo que o valor 1 indica uma correlação linear positiva perfeita. Ou seja, eu tenho ali uma reta sem nenhum desvio, ok? E se é menos 1, é positiva. Então, indica que quando o variável x aumenta, a variável y também aumenta. Agora, se eu vejo valores próximos de menos 1, eu aumento, né? Eu tenho uma forte correlação, porém negativa. Ou seja, se uma variável aumenta, a outra diminui. Como se elas estivessem indo para direções opostas, ok? Então, o coeficiente menos 1 vai indicar para mim uma correlação linear negativa perfeita. Seria uma reta, porém com coeficiente angular negativa. Então, gente, prestem atenção, porque se um coeficiente de correlação, ele é negativo, não significa que não existe correlação, tá? O negativo indica para a gente a correlação negativa. E outra coisa importante do coeficiente de correlação de Pearson é que ele avalia a correlação linear. Quando a gente for falar lá dos testes de correlação, a gente vai entender quais são as características necessárias para a gente utilizar o coeficiente de correlação de Pearson, tá bom? Bom, outro tipo de coeficiente de correlação é o coeficiente de Spearman. Ele também vai ser visto lá nos testes de correlação, mas eu já adianto para vocês que esse tipo de coeficiente ele é mais indicado quando os dados não formam uma nuvem comportada com alguns pontos bem distantes dos demais, ok? Então, o bacana desse teste é que ele não vai avaliar se essa minha correlação é linear ou não, tá? Ele simplesmente vai avaliar a correlação. Mas eu só posso utilizar esse coeficiente quando eu observo um comportamento monótono. O que significa isso? Monótono não é aquela coisa assim, né? Tudo do mesmo jeito, né? Tudo da mesma forma. Então, é esse mesmo o raciocínio. Se eu tenho, né? Eu faço meu gráfico de dispersão e eu percebo que os meus pontinhos, eles só crescem, né? Eu vejo lá os meus pontinhos só subindo ou só descendo, eu tenho um comportamento monótono ou de relação crescente ou de relação decrescente. Então, nesse caso, o coeficiente de correlação de Spearman, perdão, ele é bacana. Mas se eu tiver como se fosse uma montanha russa, né? Sobe, desce, sobe, desce. Coeficiente de correlação de Spearman não é legal. E ele é bacana também quando existe uma ordenação clara entre os valores, né? Por exemplo, em scores, em uma escala de 1 a 20. Então, se eu também estou trabalhando com uma variável ordinal, bacana utilizar o coeficiente de correlação de Spearman. Então, a interpretação com relação aos valores vai ser a mesma. Valores próximos de 1 e de menos 1, correlações fortes. Valores próximos de 0, correlações fracas. Sendo que uma correlação igual a 0 é que não existe correlação. Percebam que agora eu não falo de correlação linear, tá? Eu falo simplesmente de correlação. Então, valores próximos de 1 ou de menos 1, correlação forte. Valores positivos, correlação positiva, as duas variáveis indo na mesma direção. Valores negativos, correlação negativa, variáveis em direções opostas, uma aumenta, a outra diminui. Ok, pessoal? Então, a gente fica por aqui. No próximo vídeo, a gente vai falar do relacionamento entre uma variável qualitativa e uma variável quantitativa. E aí,